Veteranos Rihun Hatresin, se simo condecoração ia fulang, né? Presidente do Conselho de Combatentes de Libertação Nacional, Vidal de Jesus, reaclima a muta com a equipa quinta, né? A Sorumalo, Presidente da República, Zuzera Muzorta, pode coalia com a condecoração para o veterano Sira e o território nacional, Rihun Hatresin, né? Bem que se realiza e a tempo basicamente. Veteranos reaclimam a atuar, condecoração, né? Se a rua e a loram ronulo resinen, fulang, né? No condecoração, né? Ia tipo tolu, macanesan Orden Fununain, Orden Guerrilla, no Orden Nicolau Lobato. Assunto principal, atuco condecoração para o veterano Sira, a nível nacional. E veterano total, né? Ia 4.400 forres, né? 4.400. 4.300. Ia atufa, a mirada, né? Ia Orden tolu. Orden Ida Macá. Fununain, Orden de Guerrilla e Orden Nicolau Lobato. Ia nem a atucai. Neve a Ami Atuha Rune, iha dia 26, tamo veterano Sira e município de Balen, Barakriu, comece a queira dia 26, neva a nível nacional. Presidente, aceita, concorda, e tuir orientações, presidente da República Neniar, comece a queira dia 26. Para Bele Halkaman, vai dia 28 de novembro. Equipa Cobertura, GMN. Ami Atuha Rune. Ami Atuha Rune.